Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. O vídeo de hoje, na verdade, é a análise de um vídeo de um amigo. Estou com o canal dele aqui aberto. É o do Thiago Dutra. Chama Pensando Fora da Caixinha. Ele tem um trabalho muito bom a respeito do catolicismo. E eu quero deixar aqui, nesse vídeo de hoje, um vídeo que ele produziu após dois dias depois que eu subi o meu último vídeo sobre a patrística. Sobre as minhas dicas que eu dou para quem vai ler a patrística. Neste vídeo, que eu vou deixar aqui um card com você, eu falo sobre... tem uma parte desse vídeo que eu falo sobre como a gente deve tomar cuidado ao ler obras católicas sobre a patrística. Principalmente da editora Paulos, que eu dei o exemplo ali. E depois de dois dias, vejam só, o Thiago Dutra lançou um vídeo falando exatamente isso. Mas o vídeo dele é específico. Ele mata a cobra e mostra o pau. Ele mostra nas obras patrísticas como que a igreja católica é tendenciosa. Não só nas traduções da Paulos, mas também em sites, muitos sites de apologistas católicos. Então nós vamos assistir esse vídeo e daqui a pouco nós voltaremos. É um vídeo um pouco longo, tá? Mas nós voltaremos aí para fazer um fechamento breve. Ok? Tenha isso em mente. Tome cuidado ao ler livros da patrística partindo de editoras católicas. Principalmente a Paulos, a gente percebeu... Nós vamos perceber nesse vídeo que é um pouco tendencioso, tá? Para não falar outra coisa. Mas muito bem. Vamos assistir o vídeo dele. Assim está escrito na carta de Inácio Australianos da versão patrística dos Padres Apostólicos da editora Paulos. Só que quando eu vou atrás do texto grego e a versão do New Advent, eu encontro algo totalmente diferente. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Que, de acordo com o New Advent, diz o seguinte... Que o meu espírito seja santificado pelo vosso, não somente agora, mas também quando eu alcançar a Deus. Aí eu resolvi ir um pouco mais além. E fui buscar a orientação com o Wesley, do canal Teologo Almena, aliás, meus cumprimentos a ele. E ele traduziu esse texto da seguinte maneira. Vamos ver como é que ele trouxe. Ele ainda acrescenta uma coisa a respeito dessa tradução. Ele é bem honesto ao afirmar o seguinte. Mostrei essa página, no caso o Léxico, que ele havia me mostrado, porque tem um verbo bem próximo, cognato, que tem o sentido de partir-se, que é o agnime. Talvez, por extensão, alguém poderia aplicar essa ideia de sacrifício também. Enfim, a tradução mais precisa do texto de Santo Inácio não tem, pelo menos não por sentido primário, a ideia de sacrifício. Eu não digo que eles estão errados, eles não estão sendo literais. Pegaram a ideia que pode ser por extensão e não do sentido primário. Enfim, eu não traduziria assim e acho que essa opção deles não é mais precisa. Ou seja, de acordo com o cara que fala grego, que vive na Grécia, a tradução do grego do texto de Santo Inácio, por parte dos católicos romanos, não é precisa. Ou seja, ela não exprime a ideia que Inácio está querendo trazer. Até porque, quando você lê a carta de Inácio aos australianos com seu devido contexto, Essa é uma carta de Inácio onde ele está prestes a sofrer o martírio. E o que é que o dicionário define como martírio? Essa palavra vem do grego martirion, que significa testemunho, certo? E o dicionário nos dá a seguinte definição para essa palavra. O sofrimento da morte por conta da aderência a uma causa e especialmente a fé religiosa de alguém. Aflição, tortura, o sentido primário é sofrimento e morte. Ok? Junte isso ao fato de que Inácio, no final da carta, está dizendo que Deus é fiel para cumprir o pedido dele e dos australianos, a quem ele endereça a carta. Porque, se é para fazer alguma coisa, ele vai fazer isso só pelos australianos, porque ele está endereçando a carta aos australianos. E Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Romanos 12.1. Então, a tradução católica não faz o menor sentido, certo? Dito isso, vamos para o próximo. 2. A maior e mais antiga igreja. Não é incomum nós, quando debatemos com os católicos romanos, nos depararmos com eles pegando uma fala atribuída ao bispo Irineu de Lyon, contendo as seguintes palavras. Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós, pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Veja, eu quero enfatizar justamente essa parte que fala aqui, a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma. Mas quando eu leio a tradução do New Advent, eu encontro algo totalmente diferente, não só nisso, como também no texto grego. Vamos ver o que a gente descobre quando lê a tradução do New Advent, que distoa totalmente dessa tradução católica aqui. A versão do New Advent assim diz, Como, no entanto, seria muito tedioso em um volume como este, contabilizar as sucessões de todas as igrejas, nós confundimos todos aqueles que, de qualquer maneira, seja por um egoísmo maligno, ou por vanglória, ou por cegueira e opinião perversa, se reúnem em reuniões não autorizadas. Fazemos isso, eu digo, indicando aquela tradição derivada dos apóstolos, da muito grande, da muito antiga e universalmente conhecida igreja fundada e organizada em Roma. Inclusive, a versão do documento da Católica Ômnia vai dizer o seguinte, na versão em inglês, confirmando o texto do New Advent, Até o site estrangeiro documenta a Católica Ômnia, Confirma minha tese. Essa citação é adulterada. Ou seja, há uma diferença gigante entre ser a maior e mais antiga e ser uma grande, muito antiga e universalmente conhecida igreja. Mesmo porque, se Irineu fosse dizer que Roma é a maior e mais antiga igreja, ele estaria cometendo um erro histórico grosseiro, porque a igreja mais antiga é a igreja de Jerusalém. Tanto que vocês vão ver, logo na imagem a seguir, que esse blog da Canção Nova vai apontar Jerusalém como a mãe de todas as igrejas. Ou seja, a mais antiga igreja é Jerusalém. Então não faz sentido levar essa tradução católica a sério, porque senão Irineu estaria cometendo uma injustiça com o patriarcado apostólico de Jerusalém. Ele estaria simplesmente mentindo na cara dura. O que, por mais que não tivessem acesso à informação como temos hoje, não é possível que os pais da igreja não soubessem que a igreja iniciou em Jerusalém. E, por consequente, a igreja de Jerusalém é a mais antiga. Então essa tradução católica não faz sentido algum. Fora que o texto grego você não encontra nada sequer parecido. Quer ver? Vamos ver a seguir. Você que está vendo esse texto grego aí na sua frente, não se preocupe se você não sabe ler. O que interessa de você saber é que, além desse texto não ter aquela rasgação de seda de Irineu que nós vemos na tradução inglesa e na tradução da Paulus, certo? Não tem nada falando de Irineu se referir a Roma como a maior e mais antiga igreja. Aliás, esse também é um texto que é cortesia do meu amigo Wesley, do canal Teologo Almena. Que Deus o abençoe. Vamos para o próximo. Vamos ver quais são as outras coisas maravilhosas da parte dos católicos romanos que nós podemos encontrar. E essa também é sobre Irineu. Olha só. Segue agora o texto que eu encontrei em um artigo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Diz assim. Veja, está dizendo aqui que Irineu exortou a Vitor delicadamente, como se desse uma ideia de submissão ao bispo de Roma. Aliás, a página Apologistas da Fé Católica, nesse artigo de autoria do professor Paraíba, vai dizer o seguinte, repetindo a mesma coisa. Exorta Irineu delicadamente a Vitor a não apartar da comunhão Igrejas de Deus inteiras. Ora, se Irineu exorta Vitor a não apartar, é porque Vitor poderia efetivamente apartar? É porque Vitor estava investido de autoridade para apartar? É porque Vitor era Papa reconhecido? Mentira, professor Paraíba. E eu vou mostrar por que é mentira. Mais uma vez, eu trago a baila, o texto grego de História Eclesiástica. Você não precisa saber ler grego. O que interessa é que há três palavras importantes que precisam ser destacadas. Quais são? Nós vamos ver o que é que significam essas palavras, de acordo com os dicionários de grego. A primeira palavra destacada é Plecticoteron, que significa golpeando, pronto para golpear, dado ao golpe, uma metáfora, golpeando os sentidos, dominando, impressionando a mente, impressionante. Não vou me deter muito, vocês podem depois pausar para lerem com mais calma o significado da palavra. A próxima palavra é Catatomenon. Quando você vai ver ali na segunda definição, está dizendo atacar, atingir, censurar. Mais acima, está dizendo abordar ou atacar. E eu sei que pode ter algum engraçadinho dizendo, ah, mas está dizendo o seu abordo ou se dirige a ele com palavras gentis. Também está dizendo ali, mas também está dizendo logo em seguida que é assalto ou ataque. Porque uma palavra grega pode significar várias coisas dependendo do contexto. O que vai mandar é uma coisinha que eles menosprezam de nome semântica. E a próxima palavra, obviamente, é prosécutos, que significa adequadamente, apropriadamente, devidamente, como convém. E não é à toa que, por conta disso, o texto do New Advent vai dizer o seguinte. Então Vitor, que presidia a igreja em Roma, imediatamente tentou cortar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia com as igrejas que concordavam com elas como heterodoxas. E ele escreveu cartas e declarou todos os irmãos, ali, totalmente excomungados. Mas isso não agradou a todos os bispos, e eles imploraram que ele considerasse as coisas da paz e da unidade e amor entre vizinhos. Palavras deles existem repreendendo Vitor severamente. E entre eles estava Irineu, que, enviando cartas em nome dos irmãos da Galha, sobre os quais ele presidia, sustentou que o mistério da ressurreição do Senhor deveria ser observado apenas no dia do Senhor. Ele apropriadamente admoesta Vitor, que ele não deveria cortar igrejas inteiras de Deus que observassem a tradição de um costume antigo. E depois de muitas outras palavras, ele prossegue da seguinte forma. Pois a controvérsia não é somente sobre o dia, mas também sobre a própria maneira do jejum. Pois alguns pensam que devem jejuar um dia, outros dois, outros ainda mais. Alguns, além disso, contam seu dia como consistindo de quarenta horas dia e noite. E esta variedade, em sua observância, não se originou em nosso tempo, mas muito antes, no de nossos ancestrais. É provável que eles não se apegassem à precisão estrita e, assim, formassem um costume para sua posteridade, de acordo com sua própria simplicidade e modo peculiar. No entanto, todos eles viveram em paz, e nós também vivemos em paz uns com os outros. E o desacordo em relação ao jejum confirma o acordo na fé. Ele acrescenta a isto o seguinte relato, que posso inserir apropriadamente. Entre eles estavam os presbíteros antes de Sotero, que presidiram a igreja que você agora governa. Queremos dizer, Aniceto, Pio e Gino, Telesforo e Xisto. Eles nem observaram eles mesmos, nem permitiram que aqueles depois deles o fizessem. Ou seja, o cara está dando uma dura em Vitor, dizendo que nem os antecessores dele observavam isso. Então, por que ele estava querendo ficar com essa lenga-lenga? Mas, enfim, prosseguindo. E permitiram que aqueles depois deles o fizessem. E ainda assim, embora não o observassem, eles estavam em paz com aqueles que vinham até eles das paróquias nas quais era observado, embora essa observância fosse mais oposta àqueles que não o observavam. Mas ninguém, jamais, foi expulso por causa desta forma. Mas os presbíteros antes de vocês, que não observavam, enviaram à Eucaristia aqueles de outras paróquias que observavam. E quando o abençoado Policarpo estava em Roma no tempo de Aniceto e eles discordaram um pouco sobre certas outras coisas, eles imediatamente fizeram as pazes um com o outro, não se importando em brigar sobre esse assunto. Pois nem Aniceto conseguiu persuadir Policarpo a não observar o que ele sempre observou com João, o discípulo de nosso Senhor, e os outros apóstolos com os quais ele se associou, nem Policarpo conseguiu persuadir Aniceto a observá-lo como ele disse que deveria seguir, os costumes dos presbíteros que o precederam. Embora as coisas estivessem dessa forma, eles comungavam juntos e Aniceto concedeu a administração da Eucaristia da igreja a Policarpo, manifestamente como uma marca de respeito, e eles se separaram em paz, tanto aqueles que observavam quanto aqueles que não observavam, mantendo a paz de toda a igreja. Assim, Irineu, que verdadeiramente era bem nomeado, tornou-se um pacificador nessa questão. Exortando e negociando desta forma, em nome da paz, das igrejas. E ele conferiu por cartas sobre esta questão discutida, não apenas com Victor, mas também com a maioria dos outros governantes das igrejas. Ou seja, o que estamos vendo aqui é qualquer coisa, menos uma exortação delicada da parte de Irineu ao bispo de Roma, Victor. Tanto que, quando vemos o texto grego, não somente os bispos da Ásia repreendiam a Victor severamente, e Irineu junto com eles, como o sentido das palavras era qualquer outra coisa, menos uma exortação delicada. E eu tenho uma outra obra de história eclesiástica que confirma o que eu estou dizendo, e após isso eu vou trazer comentaristas católicos que falam sobre essa questão. Sócrates Escolástico, ou Sócrates de Constantinopla, assim diz, na sua história eclesiástica, e que a observância se originou não por legislação, mas por costume que os próprios fatos indicam. Na Ásia Menor, a maioria das pessoas guardava o 14º dia da lua, desconsiderando o sábado. No entanto, eles nunca se separaram daqueles que fizeram o contrário. Até que Victor, bispo de Roma, influenciado por um zelo muito ardente, fulminou uma sentença de excomunhão contra os quartodécimanos na Ásia. Por isso também, Irineu, bispo de Lyon, na França, censurou severamente Victor por carta por seu calor imoderado, dizendo-lhe que, embora os antigos diferissem em sua celebração da Páscoa, eles não desistiram da intercomunhão. Também que Policarpo, bispo de Esmirna, que depois sofreu o martírio sobre Gordiano, continuou a se comunicar com Aniceto, bispo de Roma, embora ele mesmo, segundo o costume de sua nativa Esmirna, celebrasse a Páscoa no 14º dia da lua, como atesta Eusébio no 5º livro de sua história eclesiástica. Ou seja, de delicado não teve nada. E olha só o que dizem os comentaristas católicos a respeito desse episódio. O jesuíta Klaus Schatz diz o seguinte Mas calma, ele fala mais. Olha o que ele diz. Pode-se dizer algo assim. Para Inácio, Irineu e até mesmo Agostinho, foi completamente desconhecida a ideia de uma supremacia jurisdicional de uma igreja sobre outra, ou a ideia do primado jurisdicional do Papa. Não conhecem um bispo sobre outros bispos, etc. Quando mostram os testemunhos em favor de uma certa valorização da comunidade romana expressados, na maioria das vezes, em categorias não jurídicas, uma vez que são medidos com o conceito de primazia de tempos posteriores ou do Vaticano I, concluiu-se que não é possível estabelecer a primazia sobre tais testemunhos. Aí o engraçado é que eles vêm com adiomne em falácia genética dizendo, ah, mas não, eles não são católicos de verdade. Aplicam também a falácia dos coces, não é? Aí o que acontece? Sempre que um católico honesto, ele fala coisas que vão contra a caricatura pintada pelos papistas, eles vêm com essa história de que eles não são católicos que estão falando a realidade da coisa. Porque tudo o que refuta eles, o pensamento deles é exatamente o de Roberto Pelarmino. Tudo o que refuta a igreja de Roma é reputado como falso. Mas o que importa não é o que eles pensam, porque a realidade, a verdade da história é uma só e não pode ser reescrita. Vamos ver o que é que dizem outros historiadores católicos sobre isso. William Ladua, em sua obra Cátedra de São Pedro, na página 28, vai dizer o seguinte. Para ele, Irineu, são as igrejas de fundação apostólica que têm o maior crédito de ensino autêntico e doutrina. Entre essas, estava Roma, com seus dois fundadores apostólicos certamente ocupando um lugar importante. No entanto, todas as igrejas apostólicas desfrutam da autoridade preeminente em questões doutrinárias. Ou seja, segundo o autor católico aqui, não era só Roma que tinha autoridade preeminente, mas todas as igrejas conectadas com os apóstolos. E Roma era apenas uma delas. Mas agora eu vou trazer a maior autoridade de história eclesiástica do século XIX que os católicos romanos, principalmente os apologistas e militantes, odeiam. E quem é ele? Johann Joseph Ignas von Dollinger Assim diz. Comparemos, em contraposição ao que levamos exposto, o silêncio da igreja antiga. Só Irineu é quem, durante os três primeiros séculos, procura harmonizar a preeminência da igreja romana com a doutrina eclesiástica. Mas fique bem entendido que, para ele, a preeminência não consiste senão na sua antiguidade, na sua dupla origem apostólica e no fato de que ali mantém e contrasteiam a doutrina pura os fiéis que afluem de todas as regiões. Ou seja, a ideia da autoridade preeminente dita por Irineu, segundo o próprio historiador católico, que é a maior autoridade em história eclesiástica do século XIX, não era porque ele era submisso à igreja de Roma, mas sim por conta da sua fundação apostólica, que não vinha somente dela. Agora tem outro historiador que joga a pá de cal nessa história de delicadamente. Eric Osborne, em sua obra Irineu de Lyon, diz na página 130 a sujeição de todas as igrejas a Roma seria impensável para Irineu. Sabe o que é impensável? Mas tudo bem, Irineu exortou o bispo de Roma delicadamente. E, para completar, eis o que diz Hans Kuhn. Vitor tentou impor de forma autoritária uma uniforme romana data para a Páscoa, sem respeito pelo caráter e independência das outras igrejas, e foi colocado em seu lugar pelos bispos do Oriente e do Ocidente, especialmente pelo muito respeitado bispo e teólogo Irineu de Lyon. Naquela época, a regra de uma igreja sobre as outras foi rejeitada mesmo no Ocidente. Ou seja, mais um teólogo católico dizendo aqui que essa ideia de Irineu, submisso à igreja de Roma, não existia. Mas, claro, eles vão ignorar isso porque eles não querem a verdade, eles querem ter razão, nem que para isso eles tenham que mentir. Então, por aqui já se encerra essa ideia besta, essa ideia desonesta e revisionista de história desse papo de delicadamente. Entendeu? O que é que eu desenho? A fé romana? A cátedra apostólica? Assim está no site Apologistos Católicos. Não é possível crer que guardais a fé católica, se não ensinais que se deve guardar a fé romana. A epístola 43, 3 e 7 vai dizer assim, né? Viram que Siciliano estava unido por cartas de comunhão à igreja romana, na qual sempre residiu a primazia da cátedra apostólica. Mas será que é realmente isso que as traduções dizem? Vamos ver, vamos conferir. A primeira citação, na verdade, diz isso aqui. Volte para mim, fraqueza humana. Volte, então. Compreendamos, se pudermos, as próprias realidades humanas. Também eu, que falo contigo, sou homem. E falo aos homens e emito o som da voz. Faço o som da minha voz chegar aos ouvidos dos homens e, usando-a, de alguma forma deposito em seus corações, através de seus ouvidos, o que entendo. Portanto, vou falar o que puder, como puder. Vamos entender isso. Mas se não conseguirmos nem entender isso, o que somos diante da palavra? Veja se você está me ouvindo. Eu me dirijo a você. Se um de vocês sair daqui e alguém de fora lhe perguntar o que faz aqui, ele responderá, o bispo está conduzindo a palavra? Eu falo a palavra sobre a palavra. Mas que palavra? Sobre que palavra? Uma palavra mortal sobre a palavra imortal. Uma palavra mutável sobre a palavra imutável. Uma palavra temporal sobre a palavra eterna. No entanto, preste atenção à minha palavra. Na verdade, eu lhe disse que a palavra de Deus está em toda parte. Veja que falo com você. O que digo chega a todos. Talvez, para que o que eu digo chegue a todos. Vocês dividiram? Se eu estivesse alimentando você, querendo encher a sua mente, não a sua barriga, e lhe oferecesse pão com o qual você ficaria satisfeito, você não dividiria o meu pão entre vocês? Todos os meus pães poderiam chegar a cada um de vocês? Se eles alcançassem apenas um, o resto ficaria sem nada. Veja do que estou falando. E todos vocês conseguiram? É um eufemismo dizer que todos vocês fizeram isso. Deve-se acrescentar que todos vocês têm tudo. Tudo vem para todos. Tudo vem para cada um. Oh, maravilhas da minha palavra! O que é então a palavra de Deus? Ouça outra coisa. O que eu disse veio até você, mas sem se afastar de mim. Ele veio até você, mas não me deixou. Antes de eu dizer isso, eu tinha não você. Eu falei e você começou a ter, mas não perdi nada. Oh, milagre da minha palavra! O que é então a palavra de Deus? Adivinhe o grande do pequeno. Considere as coisas terrenas e louve as coisas celestiais. Eu sou criatura, vocês são criaturas, mas quantas coisas maravilhosas acontecem em relação à minha palavra no meu coração, na minha boca, na minha voz, nos meus ouvidos, nos seus corações. O que é o Criador? Ó Senhor, ouça-nos, repare-nos, já que você nos criou. Faça-nos bons, pois você nos fez homens iluminados, e estes vestidos de branco iluminados ouvem a tua palavra através de mim. Na verdade, iluminados pela tua graça, eles estão na tua presença. Este é o dia que o Senhor trabalhou, mas faça um esforço. Reze para evitar que, passadas essas datas, aqueles que se tornaram luz dos milagres e benefícios de Deus, retornem às trevas. Eu li a passagem toda na íntegra, justamente para que vocês vejam que a tal da fé romana não está sendo mencionada em lugar nenhum. Primeira adulteração já foi para o saco. A segunda citação, segundo o New Advent, diz, Pois, se na verdade a consideração pela paz tivesse algum lugar em seu coração, ele não teria se juntado depois em Cartago àqueles traficantes que lhe havia deixado ao julgamento de Deus quando eles estavam presentes e confessado a sua falta ao passar sentença pelo mesmo crime sobre outros que estavam ausentes e contra os quais ninguém havia provado a acusação. Ele estava fadado, além disso, a ter mais medo naquela ocasião de perturbar a paz na medida em que Cartago era uma cidade grande e famosa, da qual qualquer mal originado ali poderia se estender, como da cabeça do corpo por toda a África. Cartago também estava perto dos países além mar e distinguia-se por ilustre renome, de modo que tinha um bispo de influência mais do que comum que podia se dar ao luxo de desconsiderar até mesmo uma série de inimigos conspirando contra ele, porque ele se via unido por cartas de comunhão tanto à igreja romana, na qual a supremacia de uma cátedra apostólica sempre floresceu, quanto a todas as outras terras das quais a própria África recebeu o evangelho e estava preparado para se defender diante destas igrejas e seus adversários tentassem causar uma alienação delas dele. Ou seja, não é da, é de uma, porque quando fala dá, dá a entender exclusividade, singularidade, mas quando você usa o artigo indefinido, essa ideia de exclusividade simplesmente vai para o ralo. A segunda adulteração foi para o saco e é segundo o próprio New Advent, que é a maior biblioteca patrística católica da internet. Vamos para o próximo. O trono apostólico? Esse site católico estrangeiro diz que Santo Atonásio, segundo o próprio, chama Roma de O Trono Apostólico. Essa referência está em História dos Arianos, mas vamos ver se realmente essa referência diz isso. A versão do New Advent assim diz, agora teria sido melhor se desde o início Constâncio nunca tivesse se conectado com essa heresia ou estando conectado com ela se ele não tivesse cedido tanto aqueles homens ímpios ou tendo cedido a eles se ele tivesse permanecido ao lado deles apenas até aqui para que o julgamento pudesse vir sobre todos eles somente por essas atrocidades. mas como parece como loucos tendo se fixado aos laços da impiedade eles estão atraindo sobre suas próprias cabeças um julgamento mais severo. Assim, desde o início eles não pouparam nem mesmo Libério bispo de Roma mas estenderam sua fúria até mesmo àquelas partes. Eles não respeitaram seu bispado porque era um trono apostólico. Eles não sentiram reverência por Roma porque ela é a metrópole da Romênia eles não se lembravam de que anteriormente em suas cartas eles haviam falado de seus bispos como homens apostólicos mas confundindo todas as coisas eles imediatamente esqueceram tudo e se importaram apenas em mostrar o seu zelo em favor da impiedade. Quando perceberam que ele era um homem ortodoxo e odiava a heresia ariana e se esforçava sinceramente para persuadir todas as pessoas a renunciarem e se retirarem dela esses homens ímpios raciocinaram assim consigo mesmos se pudermos persuadir Libério em breve prevaleceremos sobre todos ou seja segundo a tradução do New Advent não é o trono apostólico e sim um trono apostólico mais uma vez a ideia de exclusividade sendo colocada no ralo do esquecimento aqui. A carta adulterada de Atanásio essa aqui eu fiz questão de trazer por conta de um certo camarada que vivia me acusando de adulterar textos patrísticos embora eles sejam calhorda um canalha desonesto de índole podre que a única coisa que sabia fazer é tirar print da conversa de outros protestantes e tentar nos colocar uns contra os outros nunca admitiu que estava errado nunca admitiu que mentiu e a desonestidade é a marca registrada deste sujeito de caráter desprezível e ele se tiver vendo esse vídeo vai saber que eu estou falando dele porque eu dou a ele o apelido carinhoso de Zeca Urubu certo? porque ele é um vacilão adulterador de patrística ele fez exatamente aquilo de quem me acusou e eu vou provar aqui porque a carta que foi adulterada foi a carta 39 de Atanásio vamos ver o que é que esse adulterador miserável trouxe eis o que diz a fonte mentirosa daquele canalha abjeto essa é a lista de livros escritos por Santo Atanásio parece-nos bom que fora das escrituras canônicas nada deva ser lido na igreja sob o nome divinas escrituras e as escrituras canônicas são as seguintes Gênesis Êxodo Levítico Números Deuteronômio Josué Juízes Ruth quatro livros dos reis dois livros dos paralipôminos Jó Saltero de Davi cinco livros de Salomão doze livros dos profetas dois livros de Esdras e aqui está dizendo aqui Esdras Neemias e dois livros dos macabeus e do novo testamento quatro livros dos evangelhos um livro de atos dos apóstolos três epístolas de Paulo uma do mesmo aos hebreus duas de Pedro três de João uma de Tiago uma de Judas e o Apocalipse de João isso se fará saber também ao nosso santo irmão e sacerdote Bonifácio bispo da cidade de Roma ou a outros bispos daquela região para que este cânon seja confirmado pois foi isto que recebemos dos padres como lícito para ler na igreja ou seja o cara está dizendo que Atanásio considerava macabeus canônico o cara adulterou a carta 39 na cara dura e quando eu joguei isso na cara dele ele negou mas agora a vergonha dele vai estar eternizada na internet para todos sempre porque eu vou trazer aqui tanto a fonte do New Advent como o texto grego para desmentir esse calhorda vamos lá o site New Advent assim diz há então do antigo testamento 22 livros em número pois como ouvi é transmitido que este é o número das letras entre os hebreus sua respectiva ordem e nome são seguintes o primeiro é Gênesis depois Êxodo depois Levítico depois Números e depois Deuteronômio seguindo estes a Josué filho de Num depois Juízes depois Ruth e novamente depois destes quatro livros dos reis o primeiro e o segundo sendo contados como um livro e assim também o terceiro e o quarto como um livro e novamente o primeiro e segundo das crônicas são contados como um livro novamente Esdras o primeiro e o segundo são similarmente um livro depois destes há o livro dos salmos depois os provérbios depois Eclesiastes depois o cântico dos cânticos Jó segue depois os profetas os doze sendo contados como um livro então Isaías um livro então Jeremias com Baruque Lamentações e a epístola um livro depois Ezequiel e Daniel cada um um livro até aqui constitui o Antigo Testamento ou seja Atanásio não citou Macabeus seu adulterador de Patrística canalha e tem mais ele continua dizendo mas para maior exatidão acrescento isto também escrevendo por necessidade que há outros livros além destes não incluídos no cânon mas designados pelos padres para serem lidos por aqueles que se juntam a nós recentemente e que desejam instrução na palavra da piedade a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Sirac e Esther e Judite e Tobias e o que é chamado de ensino dos apóstolos e o pastor no caso pastor de Ermas mas os primeiros meus irmãos estão incluídos no cânon sendo os últimos meramente lidos nem há em nenhum lugar uma menção de escritos apócrifos mas eles são uma invenção de hereges que os escrevem quando escolhem concedendo-lhes sua aprovação e atribuindo-lhes uma data para que usando-os como escritos antigos possam encontrar ocasião para desviar os sínteses ele não só não menciona Macabeus como canônico mas também ele diz que o restante dos livros da bíblia católica exceto o Anubaruque não é canônico então como é que ele se atreve a falar uma besteira dessa esses caras eles não querem nem saber da verdade eles querem ter razão nem que para isso precisa mentir tanto é que olha o que diz o texto grego esse meus amados e queridos irmãos o texto grego é a primeira parte daquela passagem que eu citei certo? onde Atanásio ele lista todos os livros que ele considera canônicos do Antigo Testamento e se você conseguir encontrar essa palavra Macabaioi ou seja Macabeus nesse texto eu viro católico agora porque essa palavra simplesmente não existe no texto grego não se preocupe eu vou disponibilizar todas as fontes todos os links para que vocês possam conferir pessoalmente tudo aquilo que eu estou falando aqui não se preocupem certo? aí a segunda parte vai dizer o seguinte confirmando exatamente o que eu falei a segunda parte tem três palavras destacadas ok? são rou canonizomena men não canonizomena inflexão de canonizomenos incluídos no cano canonizados e men de fato ou seja segundo o texto grego aqui que eu trouxe Atanásio não considera os livros da Bíblia Católica canônicos exceto Baruch isso aqui é um tapa na cara dos adulteradores de textos patrísticos eu não quero nem saber eu quero só ver o choro depois que esse vídeo terminar e agora a cereja do bolo nec originale a famosa frase usada na obra de Tomás de Aquino da Saudação Angélica o blog catolicopermanencia.org diz assim no último período de sua carreira em 1272 ou 1273 Santo Tomás ao escrever a expositio super salutatione angelica certamente autêntica olha só de certamente autêntica diz ou seja ele está dizendo que essa citação é autêntica no entanto quando eu vou lá para o site Corpus Tomístico a história é outra totalmente diferente vejamos assim diz o site Corpus Tomístico ou seja o tal do nec originale não tem aqui e esse nada mais é do que o site que hospeda todas as obras de São Tomás e para completar existe uma obra que comprova que essa citação do nec originale é sim uma falsificação Richard Gibbons em sua obra Adulterações e Falsificações Romanas ou Um Exame de Falsificações e Registros Corrompidos ele vai dizer o seguinte a fonte imediata dessa interpolação foi provavelmente o ofício da Imaculada Conceição redigido por Leonardo Nogarolis pois veio as palavras em questão dele no fólio 430 do Breviário Romano outro ofício do mesmo tipo composto por Bernardinos de Bust e autorizado por um breve do Papa Sisto IV contém dois extratos professamente de Tomás de Aquino o primeiro dos quais é Maria Purissima Fuit Quantum Ad Omine Copa Cui a nec originalis nec mortalis nec veniali pecatum incurit essa linguagem era tão forte que despertou minha suspeita e ao me referir a Expositions Super Salutatione Angélica descobri que as expressões do escritor eram essas e vai citar o que eu trouxe lá do Corpus Tomístico ele prossegue dizendo onde percebemos a ausência das palavras importantes Omine e Nec originalis Salmeron cita a passagem corrompida mas o doutor Angélico dificilmente poderia neste lugar ensinar a Imaculada Conceição quando ele havia dito anteriormente na página 46 da sua referida obra e tem alguém que pode confirmar também o que eu estou dizendo e é um católico vamos lá famoso teólogo Garrigou Lagrange vai dizer o seguinte existe contradição entre esse texto e o que parece bem autêntico e as linhas mais abaixo é inverossímil que a poucas linhas de distância se encontre o sim e o não a dificuldade se desaparece quando se tem em conta que para São Tomás a concepção do corpo no início da evolução do embrião precede em pelo menos um mês animação que é a concepção passiva consumada antes do qual não existe a pessoa pois ainda não existe a alma racional então segundo Garrigou Lagrange certo é improvável que Tomás tivesse caído em contradição em tão poucas linhas tendo afirmado a tese e a antítese isso por si só já desmonta a ideia de que Tomás de Aquino tenha mantido a sua crença na Imaculada Conceição pois é você viu aí quantas provas ele citou um vídeo excelente agora você não tem mais desculpa para falar olha eu fui enganado não você está sabendo que você pode ser enganado também lendo obras patrísticas através de traduções católicas é tome cuidado tome cuidado muito cuidado mesmo ao estudar a patrística se você não assistiu o meu vídeo meu último vídeo assista sobre a patrística onde eu dou várias dicas faço várias observações a respeito da leitura que alguém possa querer se aventurar a fazer nas obras dos pais da igreja os pais da igreja são bons para nossa teologia para compreendermos a história da igreja sim por um lado é excelente é muito bom por outro nós temos que tomar cuidado seguir a observação de palco examinai tudo retende o que for bom ok se você gostou do vídeo deixe o seu like seu comentário não esqueça de acionar o sininho para ser notificado quando tiver várias outras postagens nossas e assim você estará sendo vacinado contra as seitas e suas heresias no caso heresia católica fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.